E ai galerinha do tube, beleza? Tinho voltando aqui galera Tumba do cínico Eu acho que é essa, eu não vou precisar de Eu to louco ou tem coisa por aqui? Tem Oi bichano O aben remember Vou continuer E aí Adchau Tinho Cristalzinhos Preciso de mais cristal Preciso de mais cristal Cadê? 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 Amém. E até que essa foi bem fácil. Do velho reino. Antes de sair, dar uma voltada para trás. Não perdi nenhum cristalzinho. Não perdi nenhum cristalzinho. Não perdi nenhum cristalzinho. Onde você está? O certo é dar uma fuçada legal aqui. Aqui. Aqui é de onde eu vim. Não. Acho que eu limpei o lugar. Sai por lá só para mostrar para vocês onde sai. Daí já era. O que é engraçado que eu estou pensando. Da onde tem um leão ali? Agora eu entendi. Era o leão mais bugado que eu já tinha visto. É bug soft em. O nível de bug está se aumentando. Não. 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 Tumbo do cínico. E aí. aí galera, encerrando o vídeo por aqui, valeu?